O fogo começou por volta das 9 horas da noite no mato que fica às margens da avenida Rio Verde. O trabalho dos bombeiros foi muito rápido. Assim que eles chegaram já conseguiram controlar as chamas. Infelizmente o fogo atingiu um galpão que fica logo aqui ao lado, mas justamente por causa do trabalho dos bombeiros, metade desse galpão foi preservada, ou seja, não foi atingida pelo fogo e nem os galpões que ficam logo ao lado. Além disso, ninguém se feriu. O fogo também passou perto de algumas casas. Moradores de prédios vizinhos filmaram o momento do incêndio. A fumaça podia ser vista de longe. Tempo seco e fogo no mato realmente não combinam. As chamas podem se espalhar rapidamente e a situação foge do controle. Nesse período os incêndios aumentam e é preciso tomar cuidado. A gente sabe que a população acaba querendo colocar fogo em nicho, principalmente no lote baldio. E isso é muito arriscado, podendo ocasionar grandes incêndios. O mato está seco, a umidade está baixa, a velocidade do vento está alta. São fatores que aumentam em muito o risco de incêndio. Em situações como essa, o melhor é chamar os bombeiros imediatamente. Nós temos o pessoal preparado para atender esse tipo de ocorrência. E quando é princípio, a gente orienta que pode até tentar extinguir, mas vendo que não consegue, aí assona os bombeiros. Obrigado.